o pessoal quero mostrar pra vocês não vem mais pra perto por favor meu irmãozinho ó tá carregado mostra pra ele pode ser o nosso feijão nós estamos aqui hoje pegando colher um pouco de feijão e agradecendo a deus porque a própria palavra de deus era bem clara né se você plantou a chance de você colher é muito grande porque você plantou então eu graças a deus prantei aqui um feijão tô aqui colhendo e agradecendo a deus porque vale muito a pena o esforço vale muito a pena ficar aqui no sol quente pra nos dias de hoje chegar aqui e colher o feijão bonitinho mostra esse pé aqui mano tá carregadinho ó ó tá uma benção gente tá lindo demais é sempre agradecendo sempre colhendo sempre plantando e sempre dizendo que deus é bom e vale muito a pena nos seus projetos você colocar sempre deus na frente porque pode ter certeza que a vitória ela é certeira esse foi um vídeo espero que vocês gostaram compartilha aí deixa um like e deus abençoe cada um de vocês